Só quem tá aqui ó, Nelson Boiadeiro, um dos amigos, deve ter uns 23 anos a história do Montana com a história da voz dele. Nerson, manda pra essa galera aí do Montana que tá ouvindo agora. Alô galera do Montana, eu quero só dizer pra vocês que é um carinho muito grande, uma satisfação imensa de estar sempre vindo aí. A coisa de vocês cada vez melhorando e melhorando mais, sempre de bom. E aqui um abraço do Nelson Boiadeiro, e olha, vocês precisam de mim, Montana, Brasil inteiro, Brasil inteiro. Aonde vocês estiverem, levando o nome Montana. E nós vamos tá fazendo outra vinheta pra que vocês possam ir, tá sempre levando o nome Nelson Boiadeiro. Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe e continue essa união, porque é amigos, é todo mundo jovem. Um beijo no coração de todos e não nos esqueçam, Deus abençoe e conosco.